Olá, a dica de hoje tem a ver com uma nova funcionalidade no Facebook que permite adicionar várias imagens e vários links a um link que partilha no Facebook, portanto em páginas. Esta função já existia, mas apenas em publicidade tinha que pagar para ter esta função. Agora pode utilizar esta função sem pagar e tem uma grande vantagem, permite-lhe ter um alcance muito interessante, mais que o normal, se partilhar um conteúdo realmente interessante para o seu público-alvo. Então eu vou demonstrar essa funcionalidade, vou passar aqui para um exemplo que estava aqui precisamente a preparar, portanto eu estou aqui em uma página, apesar de ser de Vasco Marques não é o meu perfil, é a minha página, então o que é que eu fiz? Colei aqui um endereço, um link, portanto pode ser um link que vocês queiram, e colei aqui o link, e automaticamente ele apareceu então uma imagem de miniatura. O que eu fiz, carreguei várias imagens, só podem selecionar 5, portanto aqui em baixo existem 5 selecionadas, as outras eu fui carregando para depois então selecionar aqui, e agora o que vai acontecer é que as pessoas vão poder ver assim em carrossel, que é um tipo de funcionalidade permitida na publicidade, até, portanto são 5 imagens e 5 links que pode personalizar, a sexta será da sua página. Eu vou publicar e depois vou explicar como é que eu fiz, portanto só para verem o efeito que fica, portanto estou a publicar agora e cada imagem em carrossel vai ter um link diferente, como pode verificar é importante eu selecionar uma imagem simples e atrativa que represente muito bem os seus conteúdos, portanto o que vai acontecer é que no feed de notícias as pessoas vão ver esta imagem, como está em carrossel portanto vão ter curiosidade em clicar e em cada uma destas imagens que vai clicar, por exemplo vamos supor que clica nesta no curso Facebook e redes sociais, vai ter neste caso a loja online onde pode então comprar o curso online de Facebook e redes sociais, mas por exemplo se clicasse na opção do curso do Twitter online ia ter o curso do Twitter, portanto é uma partilha que tem vários links, pode ser o mesmo link mas faz sentido a ser links diferentes em formato de carrossel, portanto uma estratégia importante em páginas de Facebook é diversificar tipos de conteúdos claro que o vídeo tem muito alcance, a imagem também, mas também é muito importante do ponto de vista do negócio partilhar links ou do ponto de vista do blogging partilhar links e portanto até mesmo para partilhar para o seu blog esta função é muito interessante então eu vou voltar a fazer, a recapitular como eu fiz, posso começar com este link, portanto não tem que ser um link final, cola um link, quando cola um link ele vai buscar a imagem miniatura que a representa, o thumbnail, mas depois cá em baixo é esta opção que deve observar aparece aqui available image, estou aqui na versão em inglês do Facebook, vai aparecer no seu caso imagens disponíveis, então tenho aqui uma imagem do Twitter, então vou aqui, então vou selecionar aqui uma imagem, por exemplo Google+, vou buscar aqui outra imagem do YouTube, vou buscar uma aqui de outro conteúdo, portanto pode selecionar até 5 imagens portanto vou selecionar 5 imagens, tenho 5 imagens, pode adicionar mais mas depois é para escolher entre as 5, não pode colocar mais de 5, e cá em cima vai-lhe começar a mostrar como é que vai ficar o carrossel portanto agora o que é que tenho que fazer? aqui um pronome muito importante, vai a cada uma destas imagens, se passar o rato por cima pode alterar o link, neste caso este link está bem, e é este link e agora iam colocar o link que quisesse por exemplo, vamos supor que neste caso seria este, só o título de exemplo e agora vai então a imagem seguinte, altera o link e cola o link que quiser, podem ser iguais entre todos podem ser diferentes, o que faz sentido é que, neste caso a cada imagem fala de um produto ou de um artigo no blog diferente, alterar o link para esse artigo no blog, no site ou do produto que queira vender, ou então da informação que queira partilhar, como sabe partilhar informação útil ao utilizador é sempre uma boa aposta depois de publicar, portanto aqui seria alterar a descrição, depois seria só fazer publicar e então o resultado final será este que vemos aqui em baixo portanto em formato carrossel, clicável para cada um dos formatos portanto sugerimos que aposto neste tipo de conteúdos para diversificar é muito recente, só disponível em páginas, utiliza para partilhar conteúdos do seu blog do seu site, portanto partilha de conhecimento para servir quem o segue na página mas também pode usar para fins comerciais e portanto não paga rigorosamente nada eu gostaria também que deixasse nos comentários se já experimentou esta opção ou se ainda não experimentou o que é que pensa sobre ela e pode partilhar também com os seus contactos para que outras pessoas tenham acesso também a esta dica muito importante e aí e aí